Salve, salve galera, bom dia, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre Paraquedismo e agora vou me jogar do avião com mais um, é isso mesmo galera, vamos conhecer a figura que veio se jogar do avião aqui com a gente, estou aqui com o Henrique, e aí Henrique, conta pra gente aonde você vai vestido assim de astronauta, todo amarradão, pula lá de cima, quem foi que teve essa ideia maluca, olá, tudo bem, fica aqui do lado do Henrique, fala pra gente como surgiu essa ideia, foi do nada, ai meu Deus do céu, essas ideias do nada assim me deixam preocupado, o que deixou ela preocupado foi a falta de fralda no macacão Música Música Loucura, loucura galera, e aí tudo bem? Música Música Ae garoto, parabéns meu jovem, heróis E aí suave? O que deu uma camada aqui ó, valeu o Igor né? Valeu Igor, parabéns garoto, parabéns o Igor, valeu galera É isso aí galera, já estamos aqui em terra firma, olha só, o Henrique já está com os dois pés no chão E ele vai contar pra vocês aí de casa como foi a aventura dele Show, show, saída com duas cambalhotas, foi show de bola Normal, padrão Muito bom, dá até pra repetir isso aí, viu? É isso aí garoto, parabéns, primeiro de vários, né? Galera, fortes emoções, sou aqui na Queda Livre, faço aqui no Henrique Rock'n'Roll do início ao fim, parabéns garoto Valeu Galera, venha pra cá, faça aqui nesse maluco, estamos aguardando vocês, Queda Livre, o Rock'n'Roll é aqui Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima, lá na hora que está soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, garoto Não sei como é que eu fui parar aqui não Vou lhe falar, eu fiquei com o pé atrás de vocês ainda não posso e é muita adrenalina pra mim